Essa é a websérie Acelere Sua Carreira sobre a auto-sabotagem. E nesse episódio a gente vai falar sobre agradabilidade. Saber dizer não e entender que nem sempre a gente vai conseguir agradar todo mundo é muito difícil para algumas pessoas. Mas se a gente não tomar cuidado, isso pode acabar nos sabotando. A agradabilidade está intimamente ligada ao nosso desejo de ser aceito e pertencer a algo ou a um grupo. Mais do que aprovação, alguém que tem essa agradabilidade muito forte vai querer impressionar todos aqueles à sua volta. E outro comportamento muito comum nesse caso é ser o bonzinho. Aquele que vai querer ajudar e tomar conta de todos, mas vai esquecer de fazer isso consigo mesmo. A primeira pessoa que você tem que agradar é a si própria. Se nem você conseguir reconhecer o que você faz, como esperar isso nos outros? Pense então como se auto-reconhecer e não depender tanto da aceitação dos outros para sentir que aquilo que você faz tem valor. É importante manter um bom relacionamento com as pessoas com as quais você convive e saber gerir bem conflitos. Mas não expressar a sua opinião e esquecer completamente de si não vai te ajudar a crescer profissionalmente. Reflita sobre qual o medo por detrás de querer agradar a todos. O que tem de tão ruim sobre as outras pessoas não te aceitarem? E leve isso para a prática. Provoque-se com ações que te tirem da zona de conforto da agradabilidade. Diga não quando for preciso, expresse a sua opinião, mesmo sabendo que os outros podem não concordar. E mesmo fazendo isso da melhor forma, seja maduro para lidar com o fato de que talvez você não agrade a todos. E tudo bem, isso também faz parte de uma tomada de decisão. Outro alerta sobre auto-sabotagem é quando você força dos seus problemas ao invés de enfrentá-los. Acompanhe o próximo episódio para saber mais sobre esse sabotador.